A pia da casa da Alessandra tá assim, cheia de pratos, vasilhas, copos sujos. A situação tá complicada por aqui, né Alessandra? Tá, tá bem difícil, né? Porque com duas crianças pequenas, além de eu precisar da água pras minhas necessidades básicas, eu sou pai e mãe das minhas filhas e a minha única fonte de renda é o salão. Então assim, eu já estou há três dias sem atender cliente, porque eu não tenho como lavar o cabelo das clientes. E como que eu pago a conta no final do mês sem trabalhar? E o problema não é só aqui na casa da Alessandra. A informação aqui das vizinhas é que em todo o Residencial Ecológico Araguaia, aqui em Senador Canedo, está assim. Como é que tá sendo lá na sua casa? Horrível sem água. Já liguei pra ele, já mandei mensagem, nada. Nada resolvido, eles vêm aqui e falaram que a gente tá fazendo desperdício de água. Por que que eles não andam no setor inteiro pra ver? Falou que tinha voltado a água, a menina acabou de mandar mensagem aqui, que voltou e acabou de novo. Ele sumiu e a água acaba, como que fica? Água no relógio, no registro, tem. O problema é que a água não chega pra vocês. O que que seria isso? Eles não dão oposição, né? Não fala coisa com coisa, às vezes fala que vai voltar até o horário, não volta. Então é difícil. Nós temos que avaliar caso a caso. E quando a gente pode avaliar, é somente esse serviço que nós fizemos aqui. Olhar se tem pressão. Se tiver pressão, bem, se não tiver, tem que olhar sobre a construção, se tem alguma coisa que tá entupindo dentro da casa do usuário.